Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Olá. Essa semana, excepcionalmente, não haverá o episódio corriqueiro, semanal, habitual, do Fora da Política, não há salvação. Isso porque, na semana, eu estou fora do Brasil, estou num congresso na Argentina, o Congresso da IPSA, que é a Associação Internacional de Ciência Política, e fica mais difícil produzir o episódio daqui. Então, aproveitar para fazer um pequeno recesso. Mas a gente volta na próxima semana. E nessa fica o convite para quem ainda não assistiu algum episódio passado para aproveitar e puxar um dos episódios recentes ou até mais antigos do Fora da Política, não há salvação, que estão disponíveis todos os episódios lá no canal do YouTube ou nas plataformas de podcast. Então, por enquanto é isso. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Fora da Política.